O que é que é pessoal? Daqui a vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez WW2, capa de 7 e mais Episódio da nossa série favorita No canal e meus amigos Triple H é o nosso adversário 1x1, mas a fakes encrapeita 1 contra 1 e vou dar capa dele Não podes dizer também nada Amigos, obrigado a todos pelo excelente feedback Mais uma vez ontem vocês conseguiram bater os 700 likes Obrigado a todos amigos Força, carreira nesse botão como deve ser Hoje vamos conseguir certamente outra vez E amanhã é um meio-dia, novo episódio aqui À mesma hora do costume Amigos, hoje o que é que vocês vão fazer? Vou gastar aqui mais um pouco de vencer Se eu se prometeu ontem gastar aí E hoje vai ser nos skills Ok, nos skills amigos Mas os skills nós temos de dar aqui a volta De uma maneira um pouco diferente Cada skill vai logo os vencer todos à vida Top Rope Diver Este aqui é bacana Dá para fazer truques e por cima das cordas E mais não sei o que Mas isto custa 90 mil vezes Isto não tem dinheiro Elimination Chamber Dare Devil Também acho que não compensa Comeback já está comprado Mas não está aplicado Por quê? Sério? Se eles tinhas isto comprado o comeback E não tinhas isto aplicado? Deve estar a usar comigo Tenho aqui uma teca deles comprado Amigos Olha aqui Oh my god moments Aqui eu não estou Não estou Oh my god Não posso fazer o double finish O que é que isto não está a dar? O que é que será que não dá amigos? Vocês sabem o que é que isto não dá? Não está a dar Comprei este e não está a dar amigos Se vocês souberem porquê Digam aí nos comentários Se há aqui mais algum oh my god moment Que vale a mesma pena Porque isto custa muito Custa muito Se este é um é 10 mil E há outros aqui de 45 Há um 90 Este escape party Deve ser uma cena bacana Amigos Escrevam nos comentários Se você não vai gastar dinheiro Vou-vos mostrar só aqui Como é que está Só de ter ativado Este oh my god moments Já valeu a pena vir aqui amigos Porque se eles tinham comprado Uma teca deles E não tinha aqui E este ativo Estás a brincar com isto Entretanto Poderá ser já no episódio 2 Que temos oh my god moments Mesmo a saírem do forno Como deve ser Vamos ver Vamos ver Se eles hoje não vai gastar Então esta situação E vou aguardar para outro episódio Que vocês estejam mais inspirados E digam-me nos comentários Como é que é Que o Silvio vai fazer isso Como deve ser Ora bem Olham a olha Que é o maluco do crazy Que está aqui no fucking Number 1 contender Dude Isto não é o crazy amigos Crazy e o John John Sabindi Olha Será que vamos ter um combate Contra o crazy É mesmo o crazy É o boneco dele Que eu já ouvi na live dele Uma vez que ele fez amigos Esse maluco do Sarabafenice Será que ele vai Ele que lhe tropassou-me como Amigos Devem estar a usar com o bárbaro Não devem Só pode ser amigos Vou encher aquela marmita Como deve ser O Dinam Bros Já voltaram o Number 1 contender Já não são os Deliboy Isto está grandes cambalhotas Mas o bárbaro E o Eddie Net Não mudam de posição Já não estão a fartar Com estes malhotes Meu bem Vamos lá tratar da saúde Do Triple H Com esse Vamos lá primeiro que tudo Amigos Ver o que é que se passa aqui Com estes combates Que vocês têm que estar aqui Muito atento Vamos desafiar os Number 1 contenders Amigos parece-me que é uma boa opção E se calhar também O Darren Young Se calhar Já não posso fazer mais Ok Não há problema Vamos então Seguir para a frente Amigos Eu tinha ali Coffee Que tinha o Darren Young Que podia também invadir-los O Silves preferiu Os outros O Silves vai simular esta situação E o Rusev vai ganhar Não Por acaso foi o Silves Enganaste Se encara Se tarda-se Se encara Se tarda-se Ok Silves Hoje não vais acertar Nenhum Parece-me Ed Slater Kurtis Axel Kurtis Axel Ok Ok É Silves Não Afinal não vais me acertar Mesmo nenhum Oh my fucking God Enzo amore Finn Balor Tá bem Finn Balor Olá Acertei este Darren Young Tazenky Tazenky Não Darren Young A limpar Se usa o Barbar Contra Triple H Qual é que vocês apostam Quer ver aí nos comentários O que é que vocês apostam Hashtag O Barbar Hashtag Triple H Não vale ver depois No final do combate Amigos Eu depois Quer ver se vocês são Verdadeiros com vocês ou não E depois temos ainda A invasão Ao combate Do Crazy Com os Com o Roman E com o Dean Ambrose Vai ser épico Amigos Não podem sair Dos vossos lugares Ha 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 Ooooo The Barbarian Grafismo brutal. Ele ainda não conhece o Barba, acho eu, que ele ainda não conhece o Barba. Aham, já mandei dois abaixo, dois em um, bem jogado Bárbaro, ficas na rasca do teu braço, Bárbaro encher a mergulha, muitos de vocês disseram, Seals, está na hora de tu pôres isso no difícil, está na hora de tu dificultares mais a cena, mas a cena é que, isto não é difícil, porque o Barba é muito forte, ainda não acho que seja a cena, eu acho que quando Seals chegar ao título mundial, aí sim, eu acho que deva pôr no difícil, o que é que acham dessa ideia? A partir daí, a partir da defesa do título, e provavelmente irei perder e depois tentar conquistar, aí sim o Seals já vai jogar em modo mais difícil, até lá, eu acho que faz sentido continuarmos em normal, amigos. O Seals jogou o ano passado com dois K-16 todo em difícil, e sinceramente, o Seals conseguia bons resultados à mesma, mas não conseguia sempre aquilo que eu quis, mas não porque eu soubesse, porque o próprio jogo em si, na cena do difícil, exige que vocês façam muitos mais jogos, exige que estragam um pouco a cena, e daquilo que eu quero trazer para o canal, que é a dinâmica, isto é, títulos, e de uns para os outros, e perde e ganha, e catecinhos para o meio, e mais não sei o quê, amigos, eu acho que, se nós dificultarmos agora a cena, o Seals pode perder um pouco o que eu quero, e então vamos esperar, para, e que, quando o Seals conseguir o título mundial, aquele título que mais se quer, então aí o Seals vai dificultar a cena, e isso eu vos garanto, deixem nos comentários o que é que vocês acham. Entretanto, já estamos a encher a marmita nós, amigos, o Triple H está a dominar o confronto, já está mesmo vermelhão o nosso bárbaro, e não vai ser nada fácil ganhar este combate, amigos, já vos digo, o Seals vai ter mesmo que se aplicar, porque este Triple H é um osso duro de roer, e não tem que ser fãs, meu, oh meu Deus, bárbaro, não, 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 por favor, meu, sai daqui, meu, anda, 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 isso, Olha, Stay down, haha Ah, e safa, damn shit, Viu, sir, o bárbaro, and kick, Ponto a pé do bárbaro, e tira-tira, oh meu Deus, que reversal do bárbaro, Sério, estás a fazer o que, se apateado? Anda aqui, Oh meu Deus, Muito, muito bem, E agora Simic, Oh, O Barbaro Kik incoming, Oh meu Deus, será? Será que o Triple H não se vire? Oh, Mesmo na muxa, Oh meu Deus, pode ser o fim no Triple H, One, Two, Oh, Jesus Christ, Este Barbaro Kik, amigos, está com qualquer coisa de espetacular, digam vocês, E a coisa pode complicar para o Triple H, Isto tem sido um dos segredos deste sucesso do bárbaro, amigos, As suas signaturas de pontapé, Like a Swin'Chin Music, Mas ao estilo do bárbaro, E atenção, este spear que pode sair e acabar com o combate, Meu Deus, amigos, O Silvio até se arrepia, meus amigos, Oh meu Deus, Triple H pode estar prestes a perder o combate, One, Two, O que é, Sr. Arbitro, Está-me a roubar? O Arbitro pateu três vezes, Amigos, Oh meu Deus, Eu não acredito nisto, Não acredito nisto, Sr. Arbitro, Você está bem pago por o Triple H, Eu quase que aposto, Aqui, Autority, Run in a mid match, On a face, Superstar match, And insert the lose, Insert e loses, Ah, 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 Deixa-me rir, Deixa-me rir, Deixa-me rir, Ah, Come on, Triple H, Oh, Fuck that, Ei, Está aqui, Calminho, Está calminho, Que isto aqui, Não é como tu queres, Meu, Isso, Ah, Está aqui, Ah, Mas tu és maluco, Ou o que? Oh meu Deus, Barbar and Kick, Outra vez, Parti a cabeça ao Triple H, Amigos, Oh meu, Fucking God, Este pontapé vai acabar com a raça deste solto, Ou dois, Toes da WWE, Enquanto eu não ganhar o título que eu quero, Isto não vai acabar, Oh my God, E Triple H, Salvas, Este árbitro deve estar a usar comigo, Mas para o segundo spear, Amigos, Segundo spear, Ok, Vamos lá acabar com a raça deste ser nova foca, Que ele já me está a despentear, Vira-te para mim, Vira-te, Vira-te, Oh my God, Alô, Sra. Árbitro, Anda lá com isso, Meu, One, Two, Olha para isto, Olha, Estou sendo assaltado, Eu vou te dar, Sra. Árbitro, O que ele tem que fazer para manter este cara, Não sei quanto tempo ele vai ser capaz de ir, Levanta-te, Levanta-te, Será o fim, Come on, Chorana, Bate-te como é para ser, One, Two, Oh, Que um escape, Ele já tem o macio na tudo graças aos teus pinhos, Oh my God, Já abri a cabeça ao Triple H, Amigos, E ele não desiste, Este sarabafuque não, Oh, Demi, Triple H já está um bocado enervado, Maravilha, Essa parte mais uma vez, Tem que estar de excelente, Nessa fãs, Amigos, Tem feito toda a diferença, O espelho está sempre do chão, Amigos, Sempre do chão, Isso, Anda, Isso, Ai, Já falhei, Sério? Oh, Sério? Deu-se a nova fãs, Aqui, Ah, Sério? Isto está a usar comigo, Ai, Sério? Oh my... Oh my... Oh, eu não acredito. Pedigree. Será que o Barbar vai perder isto? Eu não acredito. Hahaha, era difícil, era difícil. Vocês não pensam que isto é fácil. Eu, às vezes, eu... O Barbar faz com que isto seja fácil. Achei! Sério? Oh oh! Ah, é daqui, meu! Ah, por favor! Ah, sério? Vai arrancar a máscara, meu! Triple H chegaram a entrar aqui num ritmo perigoso para o Barbary. Rope break! Bem, bem, bem! Grande combate! Hoje mais de um grande combate! Não se esqueçam de deixar um like, não! Agora batemos aí uns 700 likes, amigos! Muito importante! Amanhã, novo vídeo do WWE, certamente! Toma lá de isto! Mas estás a brancar com cá! Anda, levanta-te! Levanta-te, levanta-te, levanta-te! Oh, oh! Oh, oh! Amigos, ele vai acabar! Ele vai acabar! Ele vai acabar! Oh! Oh! Que ponta-pé! Este amigo, que nome é que nós damos este ponta-pé! Hã? O Barbary, que, que invertido! Hã? Hã? Vá! Tua! O árbitro não quis, amigos! O árbitro não quer! E ele está cheio de sangue já, amigos! É sangue. Blood, blood! É blood por todo lado, amigos! Vocês não passam nisto em casa, né?! Oh my God! Terceiro Spear, amigues! Terceiro Spear que eu vou aplicar neste Sarabafocas! Vamos ver se ele não safa! Não safa nada! Antes de chorar! Vamos ver o que eu vou ganhar isto! Se você queira, se você não queira! Apeita, amigos! Apenas por caminho do Pinball! Com uma pequena caminha da sorte! Ah lá, vê que não, amigos! Vira um quantidade de tareia quando é o tripulante! Ainda vou lhe dar mais! Ainda vou lhe dar mais! Anda cá, anda cá! Tu não sabes com o que é que mete isto, tripulante! Tu não sabes com o que é que mete isto! Isso! Evante-te! Vou-te abrir essa cabeça! Oh my fucking God! Se tu estás a dar cabo da cabeça do homem! DDT! Bem, isso pode ser o pior ainda! Ai, Zezé! Esquece tudo o que tu já viste! Levanta! Levanta o homem! Ai, já não o posso ver, amigos! Oh my God! Tom Stone, Paul Driver! Meu Deus! O Triple H não vai querer ver o Bárbaro à frente durante os bons dias! Porque ele vai estar no hospital, sinceramente! Eu acho que o Triple H vai estar no hospital nos próximos dias, amigos! Depois desta tareia do Bárbaro! Amigos! Ai, Zezé! Eu não sei! Eu não sei! Não sei o que é que vos diga ou o que é que não vos diga! Oh my God! Ainda temos o Run-In aqui neste combate! Vamos embora, amigos! Oh, isso é inesperado! O que ele está fazendo aqui? Oh, Bulldog! É isso realmente necessário? Ele está procurando colocar o seu oponente aqui! Ele está fazendo a necessidade de entrar! Ele está fazendo a necessidade de entrar! Ele está fazendo a necessidade de entrar aqui! O que é o seu motivo para estar lá? Isto é confuso! Oh my God! O Bárbaro falhou o Fincher, amigos! Não foi bom logo fazermos... logo, 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 né? Devia ter dado um bocado de porrada! Mas pronto, amigos! É só para eles terem noção que o Bárbaro anda aqui! Os Number One Contenders brevemente vamos ser nós! O que você quer, velhota? O ataque durante o Roman Reigns! Sim! 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 Focuso agora! Eu vou ser o melhor! 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 Só assim nós vamos conseguir, amigos! Mandar os BDSs abaixo! O Paulo é para os Coutos, o Bárbaro, né? The Facts! Coffee Kingston! Césaro! Vamos lá simular! Césaro a limpar o Coffee Kingston! Entretanto, nem houve combate entre o Roman Reigns e o... O Dino Bros. Contra o John e o Crazy! Porque o Seals não deixou! Amigos! Próximo Episódio! Parece que temos SmackDown e logo a seguir Battleground! Por isso, nós temos só o próximo Episódio para fazer o que quer que seja! Para conseguirmos uma rivalidade com os fucking dos belhotes! E isso vai ser difícil de conseguir! Vamos ali já! Rivalidade bem acentuada com o Big E e com o Darren Young! Eles ainda não querem ser nossos rivais! Se eles têm uma última oportunidade no próximo Episódio, vocês deixem outra vez dicas! Amigos, eu sei que alguns de vocês têm deixado! Se eles têm lido e têm tentado aplicá-las ao máximo e seguir os vossos conselhos! Amigos, mas não tem sido fácil! Mas, certamente, se nós não conseguimos a rivalidade para este Battleground! Certamente, no próximo Purple View, vamos ter essa grande rivalidade! E, então, lutarmos pelo título! Nós já podemos lutar por ele! Vocês já lhe disseram isso! Nós, em terceiro lugar, já conseguimos lutar pelo título Detective! Mas, agora, não depende só de nós! Ok, amigos? Não depende só de nós! E espero que vocês percebam isso! Amigos, deixem um likezão! Hoje vai ser vídeo de Boot, Mad Effects! Aqueles packs misteriosos do Ultimate Team Mágico! No canal do Seals! Amigos, hoje sai um pouco mais cedo! Para vocês terem tempo ainda de fazer! É às 4 da tarde! Sai o vídeo! Ok, amigos? Tenham atento! E passem a palavra! O vídeo de hoje! De FIFA! Sai às 4 da tarde! E este do Footmask! Vão todos sair por volta das 4 da tarde! No canal do Seals! Ok, amigos? Meio dia! WWE! Às 4! FIFA! Já sabem que isso é! Você não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Oi! Haha! Tchau! 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 Tchau, tchau.